Oi, tudo bem? Eu sou Pedro Baldança e seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o Conselho Semanal do Baralho Cigano para todos os signos nessa semana de Carnaval. Mas antes que você critique, não estou gravando esse vídeo em plena semana de Carnaval. Gravei um pouco antes, porque a energia do Carnaval realmente é um tanto densa e confusa e não aconselho a ninguém mexer em cartas nesse período. Portanto, voltarei com os atendimentos no dia 27, se não me engano, quinta-feira, já vai ter passado o Carnaval. Um aviso para você, peço que você se inscreva no canal, se não é inscrito. Estou com o lançamento do perfume de Eros. Quem é Eros? É um deus, também chamado de Pupido. É um perfume para quem gosta de atrair as pessoas com um aroma maravilhoso. É um perfume bem doce, tem um aroma bem floral do perfume. E você vai gostar com certeza. Utilizando esse perfume, você vai conseguir atrair quem você deseja, nas festas aí de Carnaval, nas festas que você for, enfim, na sua vida de uma maneira geral. Um perfume bem legal. Vem novos lançamentos por aí. Fique ligado. Primeiro signo, signo de Ariês. Arianos terão uma semana maravilhosa nesse Carnaval e também depois do Carnaval. Uma semana bem harmoniosa, bem legal, saúde incrível, nenhum problema. Nível amoroso, encontros casuais a semana toda, caso você queira. E encontros amorosos também. Já me perguntaram, há um tempinho atrás, qual a diferença de encontros casuais para encontros amorosos. Encontros casuais envolvem um pouco mais de sexualidade, envolvem beijo na boca e depois tchau. Encontro amoroso, você vai marcar com alguém de sair, de tomar um café, de jantar, de ir no cinema, uma coisa mais assim. A nível profissional financeiro, cuidado para não gastar demais nessa semana. Mas fora isso, eu vejo, para o final da semana, entrada de dinheiro para você. Você vai ter um mês bem legal. Um final de mês bem legal, tá, Ariês? Não se preocupe. O mês está acabando agora, né? Signo de touro. Vamos ver as cartas para os talentos. Na saúde, as cartas favorecem quem quer engravidar nessa semana, sobretudo para o final da semana. Fora isso, nenhum problema. A nível financeiro e profissional, recomendo que você economize um pouco essa semana, sobretudo se você for passear, enfim, realmente controle os seus gastos. Fora isso, tudo tranquilo. Para quem vai trabalhar, veja o favorecimento das atividades autônomas. A nível amoroso, encontros casuais a semana inteira. Encontros amorosos para o final da semana nos taureiros. Signo de gêneros. Gêneros, tenham cuidado essa semana. Vamos começar aqui pela parte da saúde. Previnam-se a nível sexual, previnam-se se não querem engravidar, e não querem engravidar ninguém, tá? Essa é uma coisa. Outra coisa para você, o outro aviso, ô Geminiano, é o seguinte. Tenha cuidado na rua. De que forma? Cuidado com assalto, cuidado com brigas, cuidado com furtos. Guarde seu celular em alguma pochete escondida, no sapato, enfim, dá seu jeito, tá? Uma semana meio tensa e densa para você. Portanto, preserve-se, cuide da sua energia. Chegou em casa, tomou um banho de limpeza energética. Compre alguma erva de limpeza. Pode ser arruda, pode ser gné, pode ser um sabão da costa mesmo, pode ser um cristal de renovação energética, um banho de ametista, por exemplo. E você estará limpo. A nível amoroso, contatinhos amigos essa semana, encontros casuais essa semana toda, triângulos amorosos muito favorecidos. A nível financeiro, cuidar com as perdas. Signo de câncer. Vamos ver a semana dos caranguejos. A nível de saúde, vocês podem ter algumas dores essa semana. As mulheres na região ginecológica. E os homens devem ter cuidado, devem tomar cuidado com álcool, porque pode atacar o fígado. Além disso, para o final da semana, evitem o estresse. A nível amoroso, não vejo grandes novidades para vocês. A semana vai ser bem morna. E a nível financeiro, economizem. Não precisam gastar desenfreadamente, não. A semana vai pedir um pouco mais de interiorização, de preservação, ficar em casa, descansar um pouco. Não abuse nesse carnaval. Signo de leão. Na saúde, tudo tranquilo. Vocês só devem controlar o seu estresse no meio da semana. Fora isso, tudo bem legal. A nível amoroso, encontro os amorosos no começo e no final da semana, encontro os casuais no meio dela. Casais pré-estabelecidos, tem que ter cuidado para não brigarem por ciúmes. A nível financeiro e profissional, vejo oportunidades surgindo, principalmente para os autônomos. Quem trabalha de cartilha assinada, o final da semana está favorecido para novos projetos. A semana é bem legal para os reuniões, tá? Então, vocês vão se sentir plenos, vão se divertir bastante, vão continuar. Signo de Virgem. Na saúde, virginianos se previnam, principalmente no carnaval. Fora isso, tudo tranquilo. Amizades favorecidas, encontros casuais favorecidos essa semana, saídas com pessoas amigas. Se alguém te chamar para sair, vá, se divirta, curta. Tem que aproveitar a vida. A nível amoroso para os casais pré-estabelecidos, eu vejo que vocês vão buscar, apimentar um pouco mais a relação. Isso é válido. A nível financeiro e profissional, quem busca emprego, essa semana vai conversar com uma mulher, vai conhecer, vai se apresentar a uma moça, que vai te oferecer uma vaga futuramente. É bom fazer esse network. Para você, autônomo, a semana está favorecida. E para quem trabalha de carteira assinada nenhuma, não é uma grande novidade. Signo de Libra. Meu signo. Vamos ver. Semana, dois, anos. Cartas tranquilas para os negrianos. Na saúde, comecinho da semana meio cansativo para vocês. Problemas para dormir, ou então vão dormir pouco. Afastem a preguiça também. Aproveitam, curtam. Para isso, tudo tranquilo. A nível amoroso, encontros amorosos a semana inteira, caso vocês queiram. Encontros casuais também vão acontecer, mas vocês que eu vejo se envolvendo com as pessoas que conhecerem. Vocês vão se envolver de uma forma mais profunda e serão correspondidos nisso. Semana muito boa para quem vai sair, vai curtir o carnaval. Semana que fala de realmente muitos olhares, prestando atenção em você, pessoas bem legais se aproximando. A nível financeiro e profissional, o dinheiro entrando para você, a partir do meio da semana, você que é autônomo, tem grana de favorecimento. Para você que trabalha de matéria assinada, a partir do finalzinho da semana, busque forças para se apaixonar novamente pela sua atividade profissional. E aí você vai ver que tudo vai fluir melhor. Para quem busca emprego, um homem te ajudará para o final da semana e vai conversar com você e tentará conseguir uma vaga para você a partir do outro mês. Mas o networking já será feito. Signo de escorpião. Na saúde, sacuda a poeira, sacuda a poeira, dá a volta por cima, porque eu vejo uma energia bem tensa nesse começo de semana para você que é de escorpião. Você cabe debaixo, com preguiça, com pensamentos negativos, jogue isso tudo para o lado, vai viver a sua vida. Esses pensamentos, essas energias estão prejudicando você e vão prejudicar a sua saúde se você não se cuidar. Emocional, acredita nas regras do corpo físico. A nível profissional financeiro, não é uma grande novidade para quem busca emprego, não vejo novidades nessa área. E para quem trabalha de matéria assinada, também não vejo grandes novidades. Para quem é autônomo, vai surgir a oportunidade de uma parceria a partir do meio da semana e essa parceria vai ser boa para você. A nível amoroso, não vejo grandes novidades. Encontre os casuais para o meio da semana, caso você se permita. Fora isso, nada de novo sobre o sol. Signo de Sagittário. Semana boa, animada, bem legal mesmo para você que quer curtir o carnaval, quer curtir saindo para outros lugares, ficar em casa, enfim. Os amigos, a presença dos amigos está favorecidíssima essa semana. Só não exagere na bebida, essa é a minha única recomendação para esta semana na saúde. A nível amoroso, encontre os casuais no começo do meio da semana, encontre os amorosos para o final da semana. A nível profissional financeiro, quem é autônomo terá favorecimento, novas parcerias. Eu vejo novos negócios sendo tocados por você, novos produtos sendo vendidos, para você que trabalha de carteira assinada, eu vejo uma semana meio parada, pelo menos até o meio dela. Depois você precisará de um pouco de foco para retomar as suas atividades profissionais com maior maestria. Para quem busca emprego, vai surgir uma conversa com alguém conhecido, com um amigo seu, sobre uma nova oportunidade de trabalho, ou então até um concurso mesmo. Essa pessoa vai te ajudar de alguma forma, ou estudando o concurso com você, te indicando o concurso bom para o concurso, ou mesmo vai tentar colocar você na empresa que ele trabalha, que não é o concurso, enfim, mas na próxima seleção dessa empresa, tá? E é logo que isso vai acontecer. Fique atento aqui. Signo de Capricórnio. Vamos ver as cartas dos Capricornianos. Semana que enfatiza a sua espiritualidade, sobretudo a partir do meio da semana, tá? Comecinho da semana pode sair, pode se divertir, mas no meio em diante se espiritualize. Busque reflexão, busque melhorar o seu interior, tá? Elimine crenças negativas que te atrapalham. Na saúde, dores nas costas no meio da semana. A nível amoroso, encontros casuais no começo da semana, e amorosos para o final da semana. Relacionamentos pré-estabelecidos ganham força a partir do final da semana. A nível financeiro profissional, nenhuma grande novidade para quem trabalha de carteira assinada, nem para os autônomos. Quem busca emprego, um homem vai te ajudar a partir do final da semana. Então, comecinho do mês que vem, tá? Cuidado para não gastar demais na rua. É isso que eu recomendo. Signo de aquário. Vamos ver as cartas doce. Os aquarianos até o meio da semana vão querer ficar em casa, não vão sair, vão estar cansados, o pessoal vai chamar eles para sair, ninguém vai querer sair, aí acabou o carnaval, vão querer sair. Aí vão acionar os contatinhos, vão acionar as pessoas amigas, pode sair? Pode, nenhum grande problema nisso. A nível de saúde, enxaquecas e problemas para dormir no meio da semana. A nível amoroso, encontre os amorosos no começo da semana que eu não vejo você querendo ir. E para o final da semana, novos contatinhos, encontros casuais surgirão. A nível financeiro e profissional, economize essa semana, não gaste muito. para você que busca emprego e não vejo grandes novidades, pelo menos até o meio da semana. Depois, coloque seus currículos online em uma empresa ou empresas que você não tem procurado. Em outras áreas, as áreas diferentes da que você procura. Para os autônomos, é uma semana um pouco tensa. Você não vai ter muita vontade de trabalhar, mas precisa ter, para o dinheiro poder entrar para você. E quem trabalha de retrasse nada, realmente, eu não vejo grandes novidades. É a mesma coisa da preguiça abatendo vocês. Supere essa preguiça, corre atrás. Signo de peixes. como que eu vou conseguir aminizar isso aqui. Vida amorosa. Vida amorosa. Encontros amorosos para o final da semana. Casais pré-estabelecidos podem romper de maneira bem bem complicada essa semana. Evite discussões à toa, brigas, enfim. Use o diálogo caso rompa com o seu par ou o seu par rompa com você. Se mantenha sereno. Ou sereno. A nível financeiro, profissional, cuidado na rua com perdas. Cuidado com furtos. Cuidado para não ser assaltado. Fique atento na rua. Ao invés de ir em blocos muito movimentados com um milhão de pessoas, vá numa festa que é fechada, que tem segurança. Para recomendar sincero para você quanto a essa parte financeira. Não vejo novidades para quem busca emprego. Para quem é autônomo, as coisas até estão boas para o final da semana. Quem trabalha com carteira assinada vai ter uma semana bem morna. Nada de novo. o seu chefe vai cobrar resultados. Você, caso você não esteja de férias, não esteja trabalhando, o seu chefe vai ficar no seu pé. Se você vai atender o que ele quiser, aí você vai ser um dos próximos a ir para a rua, ali no trabalho. Tá? Então, fica atento. Agora, na saúde, o principal aqui, gente, cuidado, redobrado, até quarta-feira. Por que isso? Não vá beber demais. Gosta de beber? Bebe um pouquinho. Não vá usar nada ilícito. Você que tem gente no canal, claro, tem gente no Brasil, enfim, gosta dessas coisas ilícitas. Nada contra quem gosta. Não contactou, mas, enfim, até por motivos energéticos, espirituais. Mas, quer usar? Aí, é livre-arbítrio de cada um. Mas, não use muito. Tá? Eu vejo aqui problemas seríssimos de saúde por alguma questão de vício até quarta-feira. Seríssimos. De você ir para o hospital sem se cuidar. Tá? É... E é isso que eu posso falar para vocês assim, não. Tenta aí viver de uma forma serena. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com seus amigos. Querendo uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp e está na descrição do vídeo. Querendo um perfume mágico como este lançamento aqui, o perfume de Eros, o Deus Tupido, para a vida amorosa, para atrair a pessoa que você quer, para encantar todos por onde você passar. perfume de 100ml com preço promocionado. Tá? Só me procurar pelo WhatsApp. Querendo um curso de cartas, curso de reiki, sessão de reiki, querendo uma consulta com as runas, querendo uma magia para abrir seus caminhos, para a vida amorosa, querendo um curso de magia, querendo um mapa astral, um mapa meteorológico, uma revolução solar, me procure pelo WhatsApp na descrição do vídeo. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link para o Grimório de Afrodite, um valor promocional também. Um forte abraço para você e uma excelente semana para todos nós.